Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é o professor Rodrigão e é um prazer enorme estar na sua companhia, tá bom? Você que está se preparando para o concurso do agente penitenciário, né? Não é concurso, professor, é processo seletivo, eu sei, eu sei, né? O que acontece? Para mim é uma alegria enorme poder fazer parte dessa sua caminhada. A gente sabe aqui no LJ o quanto é difícil vencer na vida e nós estamos aqui com conteúdo extremamente gratuito para que você tenha acesso, né, de fato a uma preparação decente e de qualidade, tá bom? Já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, né? Aí abaixo na descrição vai ter, primeira coisa, esse material aí, tá? E todas as informações sobre as nossas redes sociais, tá? E logo de cara eu já quero te chamar para fazer parte também do meu canal, professor Rodrigão, eu posto vídeos motivacionais sim, tá bom? Por quê? Porque a parte emocional precisa estar bem equilibrada, com a cabeça tranquila para que eu possa estudar, né? Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, uma pessoa instável emocionalmente, dificilmente ela consegue se concentrar nas coisas. Por quê? Tem muita coisa ao redor dela que ela não consegue entender e ela não consegue interferir de forma positiva. E é por isso que eu faço questão de gravar esses vídeos para que você possa refletir junto comigo sobre coisas que nós vivemos e que com certeza fazem a diferença sim na nossa vida. Por fim, no Instagram, né? Professor underline, Rodrigão underline, aprovação, tá bom? Manda mensagem lá, um direct, ou deixa um comentário aqui que eu vou fazer questão de responder a sua dúvida, o seu comentário. Muito obrigado. Vamos à prova. E como eu gosto de falar no presidencial, caveira! Vamos lá! Então, o assunto aqui da nossa aula de direitos humanos é justamente o artigo 5º da Constituição Federal. A banca trouxe o quê para nós? Direitos humanos na Constituição Federal. Agora está bacaninha, né? Está querendo brincar de difícil, né? Mas não tem nada a ver com isso. Artigo 5º, artigo 5º 17, os direitos fundamentais, isso nós vamos trabalhar aqui. Mas de forma específica o quê? O artigo 5º. Então, vamos lá. Número 1. Assinhar a alternativa que apresenta um direito individual fundamental. Olha para você, Vê. Eu espero que você primeiro tenha respondido as questões para depois estar assistindo a aula, né? Porque senão não faz sentido, tá? Então, direito individual fundamental. Direito individual, artigo 5º fundamental, obviamente, tá? Como tal mencionado expressamente no artigo 5º da Constituição Federal. Então, vamos lá. Letra A. Direito de propriedade é um direito do artigo 5º? Sim. Vamos lá. Direito à licença de gestante? Não. Licença de gestante é um direito social, né? Letra C. Direito à aposentadoria? Também não. Direito social, artigo 6º, né? Direito de férias remuneradas? Não. Direito dos trabalhadores, artigo 7º. Então, no caso aqui, o que acontece? Esses daqui são direitos sociais e esse daqui, né? Direito de propriedade é um direito previsto aonde? No artigo 5º. Vamos lá. Rapidinho, fazer uma diferenciação com vocês. Sempre quando eu estou iniciando os cursos, eu começo com esse assunto. Ó. Direitos e garantias. Direitos e garantias fundamentais. Ok? Vamos lá, então, galera. Vamos pegar aqui. Os direitos e garantias, eles vão do artigo 5º ao 17. Aí, como é que eu ensino isso para os meus alunos? Dessa forma aqui, ó. Vi o D e eu vi o G, vai formar D e G. Por que que tem a ver D e G? Porque a única vez que vai ter D e G nas partes aqui da Constituição é justamente o que? Na parte em que tem os direitos fundamentais. Então, você vê D e G, já destrae, coloca, lembra o que? Direitos gerais. Aí você consegue associar que é o todo, do 5º ao 17. Tá ficando claro? Então, eu estou fazendo essas marcações para que eu consiga identificar o nome e a qual artigo esse nome pertence. Beleza? Então, D e G só vai ter aqui mesmo, tá? Nos direitos e garantias. Portanto, eu vou utilizar o G para falar que é um direito geral, lembrar de todos. Só que, todavia, entretanto, o que as bancas mais gostam de abordar é o termo direitos fundamentais. Como você viu aqui, ó. Tem direito individual. Só que daqui a pouco eu explico por isso. Só que o termo mais utilizado é o que? Direito fundamental. Então, o que eu tenho aqui? Da mesma forma, ó. Pega aí. D e F. Se eu ver o termo D e F, eu só sei que vai ser o que? O todo também. Direitos fundamentais. Beleza? Qual que é o nome do artigo 5º? Então, vamos lá. Vou colocar aqui de vermelhinho. Artigo 5º. Artigo 5º. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Então, beleza. Vamos lá. Aqui eu vou ter o termo D e aqui eu vou tornar a ter o termo D. D e D. Está vendo aqui em cima? Aqui tem D e G. D e F. Se eu ver o termo D e D, só pode ser o artigo 5º. Viu? Agora, geralmente, igual eu estou mostrando para vocês, as bancas gostam de colocar direitos o quê? Individuais. Então, muito bem. Eu coloco o D e o I. Se eu ver que tem o termo D e I, direitos individuais, só vai ser o artigo 5º. Só ele. Está bom? Então, por comparação. Está vendo? D e G ou D ou F é só no título. Então, não tem como errar isso daqui. É todo. Do 5º ao 17º. Agora, se eu ver o D e o D ou o D e o I, é só o quê? Só o artigo 5º. Ok? Então, é importante frisar isso para que você consiga entender. Aí, como é que a questão trouxe? Direito individual. Está vendo aqui? Direito individual. Opa. Fundamental. Misturou. Mas não tem importância. Por quê? Quando eles trouxeram o termo individual, só vai ser quem? O artigo 5º. E o artigo 5º é o direito fundamental? Com certeza. Ficou claro? Então, no caso aqui, letra A. O restante é o quê? Direitos sociais. Só para terminar essa parte dessa explicação. Direitos sociais vão do artigo 6º ao 11. Então, eu coloco aqui. Direitos sociais. Muito bem? Justo. Aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um direito social desses daqui. Deixa eu pegar aqui. Férias remuneradas. Vamos lá. Vou pegar. Pode ser de azul mesmo. Ó. Férias remuneradas. Artigo 7º. Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Férias remuneradas. Vamos lá. Vamos lá. Deixa para que você entenda. Dividir aqui. Muito bem. Ó. Férias remuneradas é um direito social? Sim. Férias remuneradas é. Férias remuneradas é um direito individual? Não. Por quê? Porque direito individual é só o artigo 5º. E eu estou falando de um direito previsto aonde? No artigo 7º. O artigo 7º compõe quem? Os direitos sociais. Tá bom? Então, de forma individual, esses caras não se misturam. Essas espécies não se misturam. Agora, juntos eles vão formar o quê? Os direitos fundamentais. Então, eu posso falar assim. Férias remuneradas é um direito social? Sim. Férias remuneradas é um direito individual? Não. Férias remuneradas compõem os direitos fundamentais? Sim. Muito bem. Aí não tem erro, não. Tá bom? Por quê? Falou do todo. Compõe sim, ué. Porque se os direitos fundamentais não é do 5º ao 17º, férias remuneradas estão no 7º, logo que ele está lá dentro. Beleza? Então, sem dificuldade nenhuma isso daí, você sai na frente, dá uma pausa na aula, copia. Ou copia também, da forma que você quiser falar. Vamos lá, então. Número 2. 2. 2. 2. Tem até eco agora. 2. Assinar a alternativa correta sobre a proteção constitucional da pequena propriedade rural, inclusive quanto às ressalvas previstas expressamente. Tá bom? Propriedade rural, importante, tá bom? Não é, obviamente, o foco do agente penitenciário. Mas é um inciso que, se cair na prova, com certeza derruba muita gente, porque eu falo sempre para os meus alunos. Preciso saber esse inciso como um todo. Então, vamos trabalhar. Ó. Letra A. Na verdade, assim, vamos destacar. Qual que é o assunto aqui? Pequena propriedade rural. Aí tem alguém que me fala, Rodrigo, mas qual que é o tamanho da pequena propriedade? Não interessa. A Constituição não traz isso, viu? Então, não precisa ficar batendo cabeça com isso, não. Mesmo porque a pequena propriedade rural depende do tamanho do Estado. No Amazonas, a pequena propriedade rural é maior do que a pequena propriedade em Minas Gerais. Entendeu aí, né? Beleza. Vamos lá. Letra A. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Certinho, né? Trouxe o inciso sem dificuldade. Então, vamos trabalhar aqui? A pequena. O que eu sempre trabalho com meus alunos no presencial? Não é média, não é toda, não é grande. Vamos de novo? Não é média, não é toda, não é grande. Não é média, não é toda, não é grande. É só a pequena. Propriedade rural tem que ser trabalhada pela família, ok? Não será objeto de quê? Penhora para pagamentos decorrentes de sua atividade produtiva. Agora, presta atenção nisso. Tem que pegar o dinheiro para quê? Para produzir. Se pegou o dinheiro para comprar uma Hilux, você dá para o filhinho, pagar de filho de papai, o que vai acontecer? A propriedade pode ser penhorada sim, porque pegou o dinheiro não para produzir, correto? Agora, se pegou o dinheiro para produzir, é pequena propriedade rural, é trabalhada pela família, ela não será objeto de penhora, beleza? Vamos ver as outras então. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que é trabalhada pela família, só será objeto de penhora. É não será objeto de penhora, ok? Mas vamos lá. Letra C. A pequena propriedade rural, assim definida pelas regras de mercado, é, tá de brincadeira, né? Assim definida em lei, viu? Vamos lá. Eu dou risada disso que eu me divirto estudando, tá? Letra D. A pequena propriedade rural, assim definida pelas regras de mercado, de novo, desde que ela vai, não precisa nem ler. É a regra de mercado, o restante, vai embora. Ok? Então, pequena propriedade, bem tranquilinho, viu? Vamos lá, vou apagar esse negócio não, vai que eu preciso? Mas vamos trabalhar aqui só com um conceito, ó. Importante. Eu vou ter desapropriação, desapropriação, que é um direito, nós estamos trabalhando com os direitos do artigo 5º, viu? Tá aqui perto dos direitos sociais, mas não tem nada a ver, esse aqui é o artigo 5º, viu? Desapropriação, e eu vou ter um negócio chamado de requisição, requisição, administrativa. Muito bem. Na requisição administrativa, ó, nesses dois casos, já que eu estou fazendo a tabelinha, vamos colocar assim, ó, indenização. Indeni, preciso sair da sua frente para você copiar também, indenização. Então, vamos lá. Ó, em desapropriação, eu tenho indenização? Sim. Ela é posterior ou ela é anterior? Anterior. Então, antes de desapropriar, indeniza. Ok? Agora, em requisição administrativa, a indenização é anterior ou ulterior? Ulterior. Primeiro usa. Se houver dano, indeniza. Correto? Esses incisos aí vão estar ou entre, vai ser o 22 e o 24, 26 e nessa ordem, eu confesso que eu não lembro, né, a numeração exata do inciso. Mas é isso que eu quero que você diferencie. Desapropriação, a indenização é prévia, né, é antes. E, na requisição administrativa, né, fala assim, ó, no caso de iminente perigo público, autoridade competente, poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Esse é o inciso que eu quero que você localize, beleza? Esse inciso aí, o que vai acontecer? Chamar de requisição administrativa e a indenização ulterior e, mesmo assim, se houver dano, né? Se não, né, por exemplo, pegou o carro lá para poder perseguir um bandido, isso que é requisição administrativa. O carro não estragou, vai pagar o quê? É a gasolina, né, ok? O valor que está a gasolina vai ser o etanol mesmo, né, muito bem. Três, assinar a alternativa correta sobre a proteção constitucional de domicílio, inclusive, quanto às ressalvas previstas expressamente, tá? Então, qual que é o assunto, né, proteção do domicílio e está mandando marcar a resposta certa ou a resposta errada? A alternativa correta, então, circula isso daí para mim, beleza? Vamos ver, então. Ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, certo? Ninguém podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Certinho, tá bom? O que acontece? Moradia. Esse aqui eu vou ter que apagar, viu? Vamos lá, então. Vamos trabalhando aqui, ó. Nós estamos comentando, sobre a questão da violação de domicílio, né? Então, vai ser o artigo 5º, artigo 5º, inciso 11, viu? Que é o quê? violação de domicílio. O que acontece? Para entrar, eu só entro com a autorização do morador. Isso aqui é a primeira coisa que eu tenho que ficar atento. Morador é diferente de proprietário, viu? Então, só entra com a autorização do morador. Obviamente, eu estou trabalhando o texto da lei. Por quê? Tem aluno que reclama de quase tudo, né? Então, a gente está trabalhando só o texto da lei, viu? Então, morador vai ser diferente de quê? De proprietário. Eu posso morar numa casa que não é minha, mas só entra com a autorização do morador. Aí, o que acontece? Quais são as hipóteses em que eu posso entrar na casa da pessoa sem a autorização dela? Então, vamos lá. Salvo nos casos, nos casos de flagrante, delito, desastre, ou para prestar socorro. Essas três aqui, eu entro que horas? A qualquer hora. Então, vamos lá. Qualquer hora. agora, se não é flagrante, se não é desastre, se não é para prestar socorro, eu só vou poder entrar durante o dia. Então, vou pegar de preto aqui. Durante o dia. Por ordem judicial. Antes da gente abordar esse conceito do que é dia, né? Por ordem do juiz. Importante frisar isso. Aí, o que vai acontecer aqui? A de Hortana, a de Hortana, nada, as pessoas vão querer colocar o termo membro do Ministério Público, promotor, delegado, oficial de justiça, essa porrada toda de gente aí, ok? Essas pessoas, elas não têm competência, elas não têm autoridade para determinar violação de domicílio. Somente quem? O juiz, beleza? Então, nesse contexto, durante o dia por ordem judicial. O que é dia? Dificilmente a prova vai querer abordar isso. E eu entendo que a IBFC também não vai querer trazer, né? Mas se trouxer, vamos lá, eu tenho dois conceitos, viu? Da ser 18 ou então enquanto houver luz natural. Esses são os dois principais conceitos, né? Vai depender de cada banca. Agora, o que é comum a todos é o seguinte, a Constituição Federal, ela não determina o horário de saída. Ela só determina o horário de entrada. Falou que é para entrar durante o dia. Pronto, acabou. Não precisa ficar batendo cabeça com isso não, tá bom? Tem aluno que é o seguinte, ele quer polemizar tudo, né? E o que cai na prova é o quê? É a letra da lei. Então, eu preciso, quanto menos eu brigar com os outros, mais eu vou ter humildade para poder estudar, né? Então, lembrando que essa banca aqui não, né? Não é uma banca tão das mais exigentes. Então, a gente pegando um texto da lei mesmo, que é o que vai cair, a gente consegue aprender, ok? Feito essas ponderações aqui, nós já vimos aí que a letra A está certa, vamos ver o restante. Letra B, a casa é a asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em casa de flagrante de delito ou desastre. Aí, ficou o quê? Incompleta, né? Questão incompleta pode estar certa? Pode sim, viu? Só se as outras estiverem mais erradas. É importante frisar isso. Letra C, a casa é a asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar, sem o consentimento do morador, salvo em casa de flagrante de delito ou para prestar socorro. Faltou o quê? Flagrante de delito, está aqui, ou desastre para prestar socorro. Faltou o quê? Por ordem judicial durante o dia, né? Ou durante o dia por determinação judicial. Letra D, a casa é a asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar, sem o consentimento do morador, salvo para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Ficou faltando as outras hipóteses em que eu posso entrar a qualquer hora, tá bom? E, com a autorização do morador, eu posso entrar a que horas? Qualquer hora? Se você me chamar para entrar, né? Sei que foi besta aí, mas, às vezes, pega muita gente. Vamos lá. Ó, quatro. No tocante aos direitos e garantias fundamentais, né? da Constituição de 88 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Portanto, o VILPS, né? E passa a elencar o rol dos direitos e garantias. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas prerrogativas. Então, nós estamos buscando, né? Uma que não componha os direitos individuais, tá? Ou que esteja errado também, né? Nenhuma pena passar da pessoa do condenado, ok? Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até a reparação total da obrigação. Aqui eu já acho lógico de cara. Letra A, tá bom? Por quê? Aqui eu estou falando sobre a questão de uma pessoa que foi condenada e deixou uma dívida. Só que a dívida, ela não é estendida aos sucessores até a reparação total da obrigação. Como assim, Rodrigo? Se a pessoa foi condenada a cumprir 30 anos de prisão e foi condenada a devolver 100 mil reais, só que ela tem um patrimônio só de 50 e essa pessoa morre, via de regra, esse patrimônio aqui iria para os herdeiros, porém ela deixou uma dívida de quanto? 100 mil. Então esse patrimônio aqui vai ser usado para cobrir a dívida dos 100 mil. Rodrigo, e os outros 50 mil? Morreu junto com a pessoa, tá? As provas insistem nisso para ver se o aluno está atento. Então o que acontece aqui? Não é até a reparação total do dano, tá? É até o limite do valor do patrimônio transferido, ou seja, o que iria ser transferido para os herdeiros não vai ser mais, porque esse montante vai ser utilizado para poder pagar a dívida. Beleza? O estante está tudo certinho, não compensa nem ler, já achou a resposta certa, tá bom? Se você tiver alguma dúvida deixe aí no comentário que a gente vem respondendo, ok? Então, basicamente são quatro questões que eu havia posto, tá? Espero mesmo que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido os temas, né? Tentei fazer uma abordagem ali mais ampla, até com os nomes, né? Para que você tenha um direcionamento do que você vai estudar. Lembrando que nessa altura do campeonato o que nós temos que fazer é resolução de questões, tá? Rodrigo, não lê a matéria, evidentemente não é a melhor forma de estudar assim, tá? Quero deixar isso muito bem claro antes de falar o que eu tenho a dizer, né? Obviamente uma preparação para concurso público envolve o quê? A leitura da lei, se possível, né? Se tiver tempo, escreve alguma coisa, né? Mas nessa altura do campeonato é necessário só fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício, tá bom? Se tiver alguma orientação de algum professor, melhor ainda, né? Porque um professor que tem experiência em concurso, nessa hora de um tiro curto, ele vai saber te orientar melhor, viu? Então espero ter contribuído com você, com a sua aprovação, conte conosco, conte comigo e vamos juntos, tá bom? Caveira, Eljortano, valeu, vambora!